A democracia brasileira está por um fio. A democracia brasileira poucas vezes esteve tão por um fio como está agora. As instituições poucas vezes estiveram tão fragilizadas, tão combalidas, tão em ruínas. Aqueles que dizem que as instituições estão funcionando não entenderam que elas apenas estão reagindo das ruínas que se tornaram. A democracia brasileira está por um fio. E o fio que segura a democracia brasileira é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um ministro, em boa medida, conservador. Um ministro que não tem um passado lá tão irretocável. Um ministro que foi nomeado por um presidente golpista e legítimo no poder. Então, meus caros, eu fico muito assustado ao perceber que sim, houve uma vitória eleitoral, sim, o Lula tomará posse, sim, sairemos, tiraremos a caneta da mão do fascismo no Brasil. Sim, tudo isso é verdade. Mas a democracia brasileira está por um fio. E essa retomada da democracia brasileira é uma retomada exangue. Não há sangue nas ruas. Sangue não de pessoas brigando. Não há sangue no sentido de pessoas de carne e osso. De gente de carne e osso que tem sangue nas veias. Que foi pra rua gritar fora Bolsonaro. Volta a democracia. Foi uma democracia retomada pelo voto eletrônico. Frio, quieto, sem adesivos nos carros. Com pouquíssimas bandeiras nas ruas. Porque o brasileiro esteve mergulhado no medo nessa última eleição. É uma vitória eleitoral. É uma vitória formal. É uma vitória exangue. E isso me deixa muito, meus camaradas, mas muito assustado.